Como os dados são enviados e armazenados na memória RAM? Me chamo Márcio Oliveira e vai começar uma nova videoaula. Esquema lógico do computador. De um lado eu tenho a unidade de entrada e do outro lado a unidade de saída. E aqui eu tenho a unidade central de processamento e a unidade de armazenamento temporário. Unidade de entrada. Entrada de quê? Entrada de dados. Esses dados podem ser do tipo texto, imagem, áudio, vídeo. Então eu tenho aqui um teclado que eu uso para entrada de dados. No caso aqui, digitando a palavra ANA, quantos caracteres tem aqui? Três caracteres. Repare que eles são diferentes. Aqui é o A maiúsculo e aqui é o A minúsculo. Bom, digamos que a pessoa digitou lá ANA. Esses dados serão armazenados na memória temporária para que em seguida possam ser exibidas na tela do computador. Como são três caracteres, eu vou ter aqui uma sequência de código numérico binário para uma, para a outra e para a terceira letra. Então são três letras. Aqui eu tenho uma forma diferente de representar os dados. Repare que aqui eu tenho a posição zero e a posição um. Quando a tensão elétrica medida em volts está bem próxima de zero, eu digo que este bit vale zero. Quando a tensão elétrica está mais elevada, eu digo que esse bit vale um. Então, juntando oito bits, eu vou formar o byte. Essa sequência de código numérico binário representa exatamente a letra A. Em seguida, eu vejo outra sequência de código numérico. E repare que ela já está diferente, não é igual à anterior. Esta sequência representa a letra N, a letra N minúscula. E aqui eu tenho uma sequência diferente desses códigos binários, representando a letra A, A minúscula. 24 bits, eu tenho então 3 bytes. Nesta tabela, eu mostro a letra A, o código numérico em decimal e o código numérico em binário. Essa tabela já mostra detalhadamente cada caractere, seu código decimal e o seu código numérico binário. Reparem que a letra A, cujo código é 65, ele fica nesse formato que está sendo mostrado aqui. O A minúsculo, 97, a sequência está sendo representada aqui, e o N minúsculo, 110, a sequência representada aqui do lado. E agora, convertendo de decimal para binário. Eu tenho aqui o 97, decimal, quero converter em binário. Lembrando que o 97 é o A minúsculo. Pego o 97, divido por 2, dá 48, resto 1. 48 divido por 2, dá 24, resto 0. E assim por diante. No final, 3 dividido por 2, dá 1. Pego essa sequência de código binário, de baixo para cima, e completo com 0 à esquerda. E aí E aí E aí